O Poeta Alegria é a prova dos nove E a tristeza é teu porto seguro Minha terra onde o sol é mais lindo E mangueiro onde o samba é mais puro Tumbadora na selva selvagem Pindorama, país do futuro Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi É a mesma dança na sala No canecão Na TV E quem não dança não fala Assiste a tudo e se cala Não vê no meio da sala As relíquias do Brasil Doce mulata malvada ULP de Sinatra Maracujá mês de abril Santo barroco baiano Super poder de paisano Forme praxe é o de anil Três destaques da portela Carne seca na janela Alguém que chora por mim Um carnaval de verdade Hospitaleira amizade Brutalidade jardim Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Plurialva, contente, brejeira Missi linda, Brasil, diz bom dia E outra moça, também, Carolina Da janela, examina, folia Salve o lindo pendão dos seus olhos E a saúde que olhar irradia Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi O poeta despole a bandeira E eu me sinto melhor colorido Pega um jato, viaja, arrebento Com o roteiro do sexto sentido Voz do Morro, pilão de concreto Tropicália, bandeiras ao vento Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi Ei, pumba, iê, iê, iê É a mesma dança, meu boi Ei, pumba, iê, iê, boi Ano que vem, mês que foi É a mesma dança, meu boi É a mesma dança, meu boi É a mesma dança, meu boi